Olá, começando Estação Cultura, nessa quarta-feira a gente recebe a Mônica Tomaz e Luciano Malman para falar do espetáculo teatral Ícaro. Também informações sobre uma oficina livre de teatro para iniciantes. Uma entrevista sobre o primeiro espetáculo de stand-up dance comedy do Estado. E ainda reportagem sobre o acervo da artista Zorávia Betiol. E ainda mais dicas culturais. O espetáculo teatral Ícaro tem curta temporada de quinta a domingo dessa semana no Teatro da Santa Casa com um diferencial que na quinta-feira a peça vai ter tradução simultânea em libras. E para falar da montagem e dessa novidade também, estão aqui conosco hoje a Mônica Tomaz e que assina a direção musical do espetáculo e o ator Luciano Malman. Tudo bom? Tudo bem, em primeiro lugar. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho. A gente que agradece. Eu queria começar contigo, Luciano. Fala um pouquinho aí sobre o espetáculo que a gente sabe que é uma montagem dirigida pela Liane Venturella, né? E que tem muito a ser falado aí, tem umas questões bem especiais, né? Para a gente comentar. Mas que ele é interpretado por ti, né? E criado também por ti. Sim, eu idealizei o projeto, eu escrevi e eu interpreto... É um solo, é um monólogo, estou em cena sozinho. E eu interpreto vários personagens também na cadeira de rodas como eu. Eu estou na cadeira de rodas há 13 anos porque eu sofri um acidente com a corbacia aérea de circo. Eu morava no Rio de Janeiro na época e isso tem 13 anos. E Ícaro, eu escrevi... São vários personagens, todos eles, como eu falei, com lesão medular, que é o que eu tenho, que expõem determinados momentos de suas vidas. São depoimentos que eu escrevi baseado nas minhas experiências desde que eu me acidentei, na percepção que eu tenho sobre a deficiência e também inspirado em pessoas que eu conheci ao longo desses 13 anos, assim. Então, a gente pode falar que é um biodrama, que é um teatro documentário, porque eu misturo coisas minhas da minha vida com histórias ficcionais. É, exatamente isso que eu ia perguntar, né? Tem temas universais aí, mas também tem essa mescla aí com histórias que são pessoais tuas, né? É, o que acontece é o seguinte, assim, ó... Ícaro tem sido muito bem recebido pelo público, assim, a gente já está na terceira temporada. É porque a gente aborda a deficiência de um modo diferenciado, assim, ó... Não tem nada na peça de militância, vamos construir rampas, vamos não ter consciência de não estacionar em vagas reservadas para pessoas com deficiência. Isso é importante, isso é muito importante. Isso é uma coisa que já tinha que estar automatizado na sociedade, assim, sem a gente precisar ficar reivindicando os direitos. Mas eu acho que tão importante quanto isso é que a deficiência seja encarada cada vez como sendo uma coisa normal. Que antes de qualquer coisa, na frente de uma cadeira de rodas, existe uma pessoa. Uma pessoa que tem histórias, uma pessoa que tem sonhos, que se apaixona, que beija na boca, que transa, como qualquer outra. Então, esses depoimentos que eu interpreto, que eu escrevi em Ícaro, eles abordam temas que são comuns a todo mundo. A gente fala de relacionamentos interpessoais, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos amorosos, suicídio, vontade de morrer, preconceito, gravidez e por aí vai. E daí as pessoas acabam se identificando com isso. A gente, eu tenho recebido vários depoimentos super espontâneos, assim, de pessoas que saíram da peça super emocionadas e refletindo sobre a deficiência e refletindo também nas próprias vidas delas, assim. Porque eu acho que essa identificação provoca isso, né? E, consequentemente, a deficiência ser vista de uma outra forma. Bom, com certeza é super emocionante, né? E pra isso a música tem uma contribuição bem importante, né? Conta pra gente, Mônica, então, como é que foi pensada a música, a trilha sonora aí desse espetáculo. É, foi um desafio, assim, eu... Quando a Liane Venturella me chamou e eu fui na casa do Luciano, eles fizeram uma leitura, né, do texto. Na hora eu tive uma conexão, assim, eu conheci o Luciano só de ouvir falar, assim, mas a gente teve uma sintonia, assim, deu uma liga, achei super interessante e eu brinco com o Luciano. Eu disse que naquele momento eu senti que eu era a pessoa certa pra fazer aquela trilha. Então, foi interessante porque, assim, como o texto, como as histórias que ele tá contando são tão grandiosas, importantes, eu acho que nada ali, nenhuma letra que eu colocasse na música seria tão mais importante, eu acho que não poderia tirar o foco. E a ideia, assim, o que eu pensei foi de vestir um pouco a cena, assim. Porque a Liane e o Luciano conversavam nessa questão desde... E foi legal isso porque eu acompanhei o espetáculo sendo construído, né, sendo solidificado, assim, no palco. E eles pensavam, então, não teria cenário, não teria nada, seria um ator praticamente nu com as suas histórias, só que as histórias são tão cheias de coloridos e de surpresas que eu simplesmente agasaliei a cena, assim, como se fosse um desenho de som de um filme que estava passando na minha frente. E a intenção que eu tive o momento todo, assim, era que o público entrasse um pouco na mente, né, naquele universo que o Luciano tá colocando ali no palco. Então, foi pensado assim. E aí os instrumentos que foram escolhidos, por exemplo, o piano que simboliza o lado feminino, enfim, aí tem vários sons e texturas sendo colocadas ali em cena, em cada história. E como eu tô sozinho em cena, né, então a trilha da Mônica, assim, me dá uma base fantástica, assim, pra eu estar super seguro e fazendo cada vez com mais verdade, assim, os personagens, assim. Tem horas que a música entra, assim, e faz uma cama, assim, que eu me deito, assim, que é uma delícia, assim. É, e é uma coisa sutil, assim, porque a música, o som, ele entra muito sutilmente, assim. O público quase, às vezes, nem percebe, mas se tu tira o som, parece que falta alguma coisa. É, a Liane falou, né, que assim, que o principal em Ícaro é a minha interpretação e as histórias. O resto vai entrar pra te ajudar, assim, pra te dar uma força. E, realmente, assim, ó, a trilha é de uma sensibilidade absurda, assim. A Mônica foi precisa e... Luciano, fala pra gente dessa novidade aí que vocês trazem também, a questão das libras, né, só no primeiro dia, né, dia da estreia, né. Pois é, que bacana. Não, muito legal, assim, inclusão tá aí, né. E eu acho que a gente fala de uma deficiência específica na peça, que é a lesão medular, mas a gente quer quanto mais pessoas com deficiência vão ao teatro, né. Então, a gente tá abrindo agora pra galera surda assistir, que na quinta-feira vai ter a tradução de libras, simultânea em libras. A ideia é incluir todo mundo mesmo, né, no teatro. Isso que é o mais bacana. Bom, então vamos dar o convite aí pro público pessoal lembrar. De 20 a 23 de julho, 8 da noite, Teatro da Santa Casa, que fica na Avenida Independência, 75. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. Foi uma honra e muito sucesso. Obrigada. E a gente te espera lá, e todo mundo. Com certeza, eu e todo mundo. É isso aí, agora o nosso destaque é para as artes visuais, porque foi prorrogada até o dia 28 deste mês, a mostra Acervo Zorávia Betiol, artistas brasileiros e estrangeiros. São obras de quase uma centena de artistas, colecionados por ela desde os anos 60. Confira agora na reportagem do Felipe Prestes. Zorávia se mudou para esta casa na zona sul de Porto Alegre em fevereiro deste ano, e abriu ao público para exposições no dia 10 de junho. Além desta galeria com cerca de 100 metros quadrados, a casa conta com o ateliê da artista, uma sala de restauro e diversos jardins. Essa casa foi comprada e ela foi reformada para se adaptar para minhas necessidades. Então, no térreo tem a parte da minha profissão, não só essa galeria, que é uma galeria razoável, tem 100 metros quadrados, o pé direito alto, uma boa iluminação. E a parte de cima é minha casa, né? Livre, cozinha, meu quarto, quartos de hóspedes. E que é bom que ela tem dois terraços com vegetação. Ela vai ficar bonita daqui a um ano. A casa ainda passa por uma série de reformas. E para arcar com os custos das obras, Zorávia está vendendo parte de sua coleção, que conta com obras de 90 artistas brasileiros e estrangeiros. São pinturas, gravuras e esculturas que a artista vem adquirindo há 56 anos. Quem nos mostra mais detalhes sobre esta coleção é a própria Zorávia. A coleção Zorávia Betiola, Artistas Brasileiros e Estrangeiros, é uma parte da minha coleção. Eu apresento 90 artistas e 150 obras. E esses dois artistas, a Maria Lídia Magliani, para mim é uma enorme artista, imensa artista brasileira, importante. O quadro que está perto, a pintura, é do Antônio Higueiras, que é um artista espanhol, que viveu anos no Uruguai e na Argentina e agora voltou para a Espanha. A peça de pendurada é uma peça típica da minha coleção. É uma forma tecida da artista Heloisa Croco, que fazia um tipo de trabalho antes dessa peça. E depois dessa peça, começou a fazer outras pesquisas. A exposição vai até esta quarta-feira. A casa fica aberta ao público de segunda a sexta, das 10 da manhã, às 6 da tarde, com a entrada franca. A galeria fica na rua Paradiso Biak 109, em Ipanema. E vão até o próximo dia 31, as inscrições para a Oficina Livre de Teatro na Escola de Flamenco Del Puerto, ministrada pela bailarina e atriz Juliana Kerstin. Ela está aqui conosco para dar mais detalhes. Olá! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Juliana, vamos falar então dessa oficina aí. A gente sabe que ela é bem extensa, vai até novembro, né? Sim, a gente começou, começamos no início de julho agora e vamos até o dia 26 de novembro. E é a primeira... Eu sou integrante da Del Puerto já há 18 anos e sou atriz também. E a gente já vinha se namorando, eu e as minhas sócias, de vamos fazer uma oficina de teatro, vamos experimentar. E aí, esse ano, a gente resolveu. Porque a gente também já está completando 18 anos, já estamos na maturidade, a gente inseriu uma nova atividade. E a gente segue até o dia 26 e vai fazer uma finalização, uma amostra, lá na sede mesmo, na Del Puerto. Apresentação lá mesmo. Isso. E como é que foi pensado esse curso? O curso assento dividiu em módulos? Ou é mais livre, assim? Ele é um curso que eu me propus... Não me propus, eu me inspirei nos primeiros cursos de teatro que eu fiz. Que tinha uma oficina livre na terreira da tribo, eu fiz uma extensão na URGS, então eu fiz parte da descentralização da cultura. Então, esses cursos que eu fiz lá no começo, que me apresentaram as primeiras técnicas corporais de teatro para a criação das ações, para aprender a lidar com o próprio corpo, por disponibilidade física, a voz, e também insiro jogos de improvisação. Então, ela tem uma duração de duas horas, é todos os sábados, das 14 às 16. A primeira parte é bem focada nessa disponibilidade física, e a segunda parte a gente entra em jogos. E a partir da metade, lá por setembro, a gente vai começar a trabalhar em cima do que a gente vai mostrar. Vamos buscar matemática, aí a gente vai decidir junto. Tu, que é bailarina também e professora de dança e de flamenco, vai ter um pouquinho disso aí, ou não está previsto isso no curso? Tu sabe que eu tenho uma oficina que trabalha flamenco para atores, e eu penso em propor algumas dinâmicas em que eu me aproprio de alguns ritmos flamencos, para também estudar o movimento, estudar a presença do ator em cena, então algumas coisas eu uso também de dinâmica. E no sábado também, a gente vai começar com uma oficina, com um estúdio de criação de teatro coreográfico, que daí é com o Denis Gosch, que vai começar agora dia 5 de agosto. Então a gente tem essa de teatro livre, que é para pessoas que estão iniciando, que querem começar a experimentar o teatro de uma maneira bem leve, e essa de teatro coreográfico já é para atores com alguma experiência, atores ou bailarinos, e ela vai também até o final do ano com uma amostra final. Pois é, é isso que chamou a atenção, é uma oficina de teatro, essa oficina de teatro livre para iniciantes, né? Então assim, tem uma faixa etária, tem algum pré-requisito para participar? Não. Totalmente livre mesmo? Totalmente livre e, como eu te falei, que é inspirada nas minhas primeiras experiências, eu abri a faixa etária a partir de 15 anos, até quem quiser, quem se sentir disponível para participar. Não tem uma definição de horário. É bem para a gente poder ter essa troca também, né? Tá legal. Vai ter criação e experimentação teatral à vontade. Exatamente. Bom, e tu, o conteúdo previsto é esse aí, as inscrições são até dia 31, né? Exato. Pode ser pelo e-mail escola.deupuerto.com.br ou pelo telefone 3028-4488. Tá ótimo. A gente sabe que tu é premiada também pelo Flamenco. Tu tem alguma coisa em vista aí que tu quer divulgar também? Então, a gente está agora com um curso básico aos sábados também. A gente está colocando uma programação toda no sábado, ocupando o dia inteiro, que é comigo. São aulas das 10 às 11 horas da manhã, que é para quem quer começar a dançar. E a gente tem, com a Companhia de Flamenco, que é composta por mim, pela Daniela Zio, Juliana Prestes, Giovanni Capeletti, a gente volta com o espetáculo Flamenco Imaginário em setembro, do dia 1º ao dia 10 de setembro. É com a direção do Denis Goste. E com o diferencial que é um espetáculo de flamenco para crianças, que a gente estreou o ano passado. A gente busca explorar a linguagem do flamenco para o universo da criança, inspirado no Corcunda de Notre Dame. Então, a gente trabalha com a temática do bullying. É muito fofo, é muito gostoso de fazer. E na nossa última sessão, do dia 10 de setembro, a gente vai ter audiodescrição. A gente vai inserir. Eu achei muito bacana que o pessoal do Ícaro estava falando da Libras, né? Então, a gente também já vem nesse movimento de inserir a acessibilidade nos espetáculos. E a gente vai ter no dia 10 de setembro com audiodescrição. Muito bacana. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Está feito o convite, então. E hoje, a partir das 8 da noite, César Santos sobe ao palco do Teatro Renascença para apresentar o CD autoral Da Porteira Pra Dentro. César Santos e grande banda mostram as 11 faixas do disco gravado em 2015 em Santa Maria e na capital, passando pela Milonga, MPB, Jazz e Pop Rock. Produzido de forma independente, o CD foi lançado no final do ano passado em Uruguaiana. Da Porteira Pra Dentro, tem show de lançamento às 8 da noite, aqui em Porto Alegre, no Teatro Renascença. Nas voltas! E agora a gente conversa sobre o espetáculo Abobrinhas Recheadas, que volta em cartaz aqui em Porto Alegre, no Instituto Lingue. Para conversar com a gente, recebemos hoje aqui a Daniela Aquino e o Nilton Gaffret. Tudo bom, gente? Tudo bem. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, a gente sabe que já é a 13ª temporada, é isso? Sim, isso mesmo. Muito sucesso, hein? Bastante, muita luta. É? Para conseguir manter esse espetáculo aí, mas graças a Deus, né? Tem um sucesso incrível de público e daí a gente já está na 13ª temporada. Mas eu quero que tu destrinche aí para o público o que é essa história de... É o primeiro stand-up comedy dance, é isso? Stand-up dance comedy. Dance comedy aqui do estado. Explica para o público o que isso significa. É... Esse trabalho da Macarenando, acho que uma das características principais da Macarenando Dance Concept, é sempre trazer a inovação nos trabalhos que a gente apresenta, né? E era um desejo já do grupo, a gente já trabalhava o Abobrinhas, a gente já tinha esse espetáculo, mas ele era um outro formato. Ele era um formato mais de jogo, de improviso. E aí, há 13 temporadas atrás, a gente, enfim, teve uma oportunidade num Porto Verão Alegre, né? Sim. E aí, resolvemos investir nesse formato que a gente tem hoje, que é um stand-up dance comedy, onde a gente trabalha a partir de... Mímica de algumas músicas do repertório nacional, né? Bem pop e... Que é... Tem um apelo musical muito... Muito bacana. A gente trabalha com mímica e muitas vezes é contrapondo sentido ao que está sendo cantado, então a gente faz gestos que... Enfim, constrói outros sentidos a partir da mímica. E são a partir de... São coreografias a partir de músicas muito famosas e conhecidas do público, aí Chico Buarque, enfim... Roberto Carlos... Se quiser falar também um pouquinho desse repertório... Sim. Outra coisa bem importante dentro do grupo é o trabalho com o popular, no melhor sentido. A gente busca comunicação com o público. A nossa pesquisa em dança, ela não é uma pesquisa fechada, a gente não trabalha uma dança abstrata, hermética, não, muito pelo contrário. A gente trabalha uma dança que busca a capacidade de se comunicar com o público. Então, o público, muitas vezes, nos dá um retorno de a gente queria estar lá, a gente queria estar dançando. Nós nos sentimos capazes de dançar o que vocês dançam. É, então hoje o programa está todo na integração, né? Todo mundo que falou aqui... Legal, pode continuar. Não, e é justamente isso. É um trabalho que... Ele resulta nessa alegria que a gente tem de dançar, de se comunicar, e não quer dizer que isso não tem uma grande pesquisa de linguagem, né? A nossa pesquisa de linguagem é o gesto cômico. A gente trabalha junto com a comédia, a dança e a comédia, e alguns momentos do Abobrinhas têm um contraponto bem forte, uma densidade, um lirismo. Quando a gente traz, por exemplo, Chico Buarque, como tu já falaste, e a gente coloca outras questões que são políticas que nos dizem respeito como artistas e que ficam dentro da poética do Macarenando também, né? Então, a Macarenando traz o público para dentro das suas obras. Isso é uma premissa para a gente. Legal. O que mais a gente pode esperar dessa temporada, então? O que dá para adiantar, né, para o público? E como é que a comédia entra aí também? Agora, dá medo. Dani, me ajuda. O que eu posso, o que eu não posso falar? Acho que a gente pode falar que vai ter uma participação, digamos assim, do elenco, da equipe, do Macarenando, uma surpresa que a gente está preparando. e aí o público tem que ir lá para ver, né? Tem que ir lá. Que é a presença dessas pessoas no palco. Sim. O espetáculo, ele tem, em cena, quatro bailarinos, né? A direção é Diego Mack, Gui Malgarize, mas em cena nós temos quatro bailarinos. Mas a equipe Macarenando, né, é um elenco maior. De 13 pessoas. De 13 pessoas. E aí tem essa surpresa aí. Ah, gente. Tem que ir lá, gente. É imperdível. Então, 21, 22, 28 e 29 de julho, abobrinhas rechadas, o jogo. Sextas, 8 da noite, sábados, às 7, no Instituto Lindo. Exato. Que fica na Rua João Caetano, número 40. Lembrando aí que a classificação etária é livre. É tudo muito livre, tudo muito acolhedor. E a gente espera que vocês tenham muito sucesso, temos certeza que terão. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela presença. Quinta e sexta-feira, são dias para conferir no Teatro Renascença, a brevíssima temporada do espetáculo Incompatível, da Eduardo Severino, Companhia de Dança. O espetáculo teve a sua estreia há 12 anos e a versão atual na sua recriação e remontagem aconteceu no ano passado. A ideia do trabalho é retratar de maneira bem-humorada e com ironia a robotização da união entre quatro personagens por meio de uma linguagem contemporânea. As sessões com concepção coreográfica de Eduardo Severino e Luciano Tavares ocorrem às 8 da noite no Teatro Renascença, que fica na Avenida Érico Veríssimo, 307. Em fase de pré-produção de um novo álbum, Cheiro do Mato, a Tribo Brasil comemora 14 anos de estrada com convidados nesta quinta-feira no Ocidente Acústico. A Tribo Brasil, que é uma das bandas de maior atuação no atual cenário cultural porto-alegrense, a diversidade de ritmos brasileiros é uma das marcas e no show desta quinta entre os convidados estão Xana Miller, Gelson Oliveira e João Carlos Sigla.